Vem que paga 5, vamos mulheres! Agora é 10, vamos lá! 7, 10, 7, 10! Vem que paga 5 aí, alô! Olha o banana prato, olha o banana prato! Cada banana é 5 mil de vitamina! Pode vir freguesa, vem pra Feira Noturna que é mais barato! 2 abacaxi é 5 agora, promoção! 2 abacaxi é 5, mais barato gente! Vem pra Feira Noturna a mais barato de Itapemim! Pega 2, é 10 dona, pode vir! É a mais barato de Itapemim a Feira Noturna!